Muito bem, Camarote TMB, começando hoje o Camarote TMB a cada intervalo aqui no Fator 40 no Aberto Paralímpico do Brasil. O presidente Laura Azevedo tem a honra aí de sediar esse Aberto Paralímpico do Brasil como vice-presidente da ITTF e pode aí falar a importância de ter um Fator 40 aqui no país, né presidente? Boa tarde. Boa tarde a todos, realmente como você muito bem falou, é uma grande honra, nós temos somente quatro eventos esse ano no Fator 40 e um deles é o Brasil. Então a gente resolveu organizar o Fator 40, imaginávamos que não ia dar um número grande porque janeiro, início de temporada na Europa, mas foi um sucesso total, mais de 150 atletas e é bom para os atletas brasileiros que estão aqui em casa, acabam de ver infelizmente o Lucas Arabian perdendo uma partida com chance de ganhar, mas com torcida, com a mesa que ele treina todo dia, com o ambiente, com a comida. Então é muito importante a gente poder dar aos atletas brasileiros essa oportunidade de jogar o Fator 40 no seu país e acumular pontos importantes para a classificação de Paris. Importante também que é um evento no ano paralímpico, no ano que ser cabeça de chave é importante, buscar um cruzamento melhor é importante, né? Exatamente, é isso que a gente está fazendo e em outubro teremos aí um Fator 20 para mais jogadores terem chance de vitórias e também ter Bolsa Internacional se vencerem as suas categorias. Sandro Abrão, gerente de seleções da CBTM, 54 atletas disputando um Fator 40 no país, como é isso, Sandro? Ah, isso é importante para o desenvolvimento da modalidade, depois do nosso desempenho no Parapã em Santiago nós identificamos novos atletas, novos talentos, que inclusive estão integrando agora a seleção brasileira também vindo treinar aqui no CPB, isso é muito importante para testar esses atletas, os atletas novos que estão iniciando aí na fase de desenvolvimento e importante também para os atletas de ponta, no caso aí de Bruno Alexandre, Israel Struz, Sofia, Kelmer que estão aí brigando para se manter bem no ranking, para poder se qualificar bem para Paris. Para duplas também é importante, né? É, exatamente, nós temos aí várias duplas, acho que pela primeira vez, se eu não estou enganado, o presidente da Loura pode confirmar nós temos o número um do mundo, o Gabriel Antunes, jovem atleta, acabou de completar 18 anos agora fez um Parapã fantástico, perdeu para o chileno lá um jogo bem disputado, mas isso ajuda toda a equipe estamos com novos treinadores também, testando novos treinadores, novas pessoas dentro da equipe para poder dar maior condições aos nossos atletas, chegarem bem nesse ano, tão importante e buscar a medalha em Paris, que é o nosso objetivo. Chega no Resenha depois para a gente bater um papo maior? Chego sim, com certeza, e já parabenizar aí toda a equipe da Confederação, o presidente Alhaur de confiar no nosso trabalho, de trazer um evento como esse, de bancar um evento como esse como ele mesmo disse, no mês de fevereiro, que é um mês de férias, próximo de carnaval mas graças a Deus mais uma vez foi um sucesso e vamos continuar trabalhando aí para levar o Brasil sempre ao topo. Daqui a pouquinho a gente volta então aqui do Camarote com mais convidados, vamos lá para o jogo Marcelinho!